Salve rapaziada, tudo beleza, tudo tranquilo? Para quem não me conhece, eu sou o Diran, aqui do canal Diran Bikes. Rapaziada, muito obrigado mesmo a todos vocês aí que fazem parte aqui do meu canal. Obrigado vocês que se inscreveram recentemente aqui no canal Diran Bikes e está aqui no canal somando com a gente aí em busca rapaziada daquela monetização. É rapaziada, vamos ver quem sabe se consegue monetizar o canal aí mais em breve. Mas para isso você tem que me ajudar rapaziada a visualizar meus vídeos acima de 2 minutos e meio que é para dar aquela visualização legal, comentar, dar like. Então tudo isso aí rapaziada ajuda o meu canal a crescer e fazer meu canal ser monetizado, coisa que ele não é. Então meu canal não é monetizado, conclusão eu não ganho nada. Eu não ganho nada, eu não consigo fazer projetos bacana. Beleza meu povo? Mas vou mostrar para vocês, ela está bem aqui atrás. Quem é já antigo do canal já conhece essa bicicleta, que é a bicicleta do meu irmão. Aí essa bicicleta do meu irmão, ela está com a gente, está comigo aqui já há um tempo na minha casa. Meu irmão montou, a gente, eu e ele nós montamos, ideia dele, ideia minha também, a gente acabou montando essa bicicleta. E essa bicicleta, ele praticamente pedalou uma vez só com ela, ele não pedalou mais porque não tem aquele tempo hábil para fazer um pedal com ela. E eu vou mostrar ela para vocês, depois eu vou falar para vocês o que eu vou falar para o meu irmão sobre essa bicicleta. Segura aí que eu só vou virar aqui a câmera para nós filmá-la para vocês, ver como que é essa bicicleta. Para quem não conhece ou para aqueles já que conhecem, vamos rever aqui a bicicleta do meu irmão. Eu vou mostrar para vocês, segura aí. Tá aí rapaziada, essa é a bicicleta do meu irmão Calor 10 1982, tá rapaziada? A gente montou essa bicicleta aí um bom tempo já atrás. Meu irmão quando ele montou, a primeira vez que a gente montou essa bicicleta, ele só andou uma vez, depois desmontamos ela todinha e ele montou ela todinha novamente, né? A gente montou, remontamos ela de novo, colocamos pneus brancos nela que não tinha, né? E trocou o guidão, foi trocado o guidão dela, foi trocado o selim e trocado os pedaos. Vou mostrar ela bem mais de perto para vocês. Então tá aí rapaziada. Então a gente tem um pneu branco, esses pneus são da marca Kenda, tá? Vinte e oito por setecentos, aro vinte e nove. Vou mostrar para vocês ali, ó. Ali a travinha do freio pedal, tá? Aquele freio que você afasta para trás, você pega aqui assim, afasta para trás, ela já, vê, tá até freada. Ela já freia, tá? A gente usou aqui atrás essa esquema Kog de dezoito, na frente, se esse é vinte e oito, essa esquema de trinta e dois aqui na frente, tá rapaziadinha? Aí os pedalzinhos novos, seguem também da TSW, tá? É, manopas também, manopas são novas. Manetinho TSW. Tá rapaz, então tá aqui. Esse aqui é aquele pulo do gato que todo mundo gosta de saber e pergunta se dá para colocar, tá? Vamos lá. Esse é um freio, rapaziada, ó, de speed, tá povo? Um freio de speed. Então, os detalhes, qual que é? Aqui, não sei se vai dar para ver, mas bem aqui, ó, tem um furo, tá? Não fui eu que fiz, tá rapaziada? Você vai pegar o foco ali, ó, bem aqui assim tem um furo, tá? Não fui eu que fiz esse furo, então eu simplesmente aproveitei esse furo. E aqui embaixo, povo, ó, você vê, ó, você vai conseguir ver, não ver muito, só se eu tirasse. Mas aqui, ó, tá vendo a pontinha aqui, ó, da gancheirinha aqui? Por que que tem essa pontinha aqui? Porque esse garfo, ele foi desbastado mais esse pedaço para que o eixo subisse e a roda subisse mais para cima e desce aqui, ó, o alcance, tá vendo? E esse garfo não é um garfo original, tá, rapaziada? É um garfo paralelo, tá? Porque esses garfos são difíceis de achar. Garfo dá aquela ideia de fechar original, então esses garfos são paralelos. Então, por isso que os freios, ó, tá vendo? Por isso que os freios dão certinho, porque foi feito essas adaptações. Que chama-se, é um reajuste, é que a gente fala, que é feito um reajuste aí para que o freio venha frear bom. Então, esse é um freio dianteiro de uma Speed, tá? Então, é feito esses reajustes aí, esses furos ali na parte de cima. Não fui eu que fiz, tá, rapaziada? Não fui eu que fiz. E esse corte também aqui, ó, não fui eu que fiz. Então, aí, ó, meu irmão fez até um desenhinho ali na roda da bike dele, né? Aí, ó, aí eu vou mostrar para vocês, para ver se eu consigo achar aqui a especificação, rapaziada, dessa roda para vocês. Não sei se eu consigo achar, tá? Porque eles sempre me perguntam qual que é a medida, onde comprou, tá? Ele não comprou no Mercado Livre, tá? Já vou avisando para vocês que não foi no Mercado Livre que ele comprou. Ele comprou, ele comprou, foi no AliExpress, tá? Então, vamos lá. Vou colocar bem a medida aqui para vocês verem, ó. Tá vendo a medida, ó, 28, ó, 700, tá? Para o 28, aí, ó. E, tá vendo, ó, a medida do pneu, essa daí, ó. Tá, rapaziada? É um pneu para aro 29, tá bom, povo? Aí, ó, pneu para aro 29, tá? Essas são as especificações, aí, da roda, do pneu, aí, para vocês verem, tá? Então, essa aí é a bike do meu irmão, aí, entendeu? E é isso aí. Então, para quem quiser montar uma Calé 10 com aro 29, aí, esse aro 29 cabe certinho, mas na frente tem que fazer essas modificações. E a gente não arrancamos, tá vendo? A gente não arrancamos a gancheira, tá, povo, ó. A gancheira continua aí, porque se lá para frente, se quiser montar uma híbrida dela, é só colocar um câmbio aqui, um outro câmbio aqui na frente, aí, ó. E tá aí montada uma híbrida em cima disso daí. Se quiser montar qualquer outro tipo de bicicleta em cima, qualquer outro tipo de projeto em cima, isso aí dá para fazer, tá? Só basta acrescentar câmbios e manetes e trocadores de câmbio, de marcha, aí dá certinho para fazer, beleza? Então, tá aí a bike do meu irmão, para quem não conhece, uma Calói 10 com aros 29, beleza? Então, povo, então tá aí a bicicleta do meu irmão aí, né, que ele montou tudo, né? A gente montou aquele trabalhão todo lá, para poder fazer, demorou um pouquinho, porque é para ajustar tudo, né, a gente teve que, deu problema aqui, outro problema ali, pode ajustar, mas a bicicleta ficou em condições de uso, pode pedalar com ela tranquilo, até ficou muito bacana para pedalar. E o que é que eu vou falar para o meu irmão? Eu vou, depois eu vou entrar em contato com ele, e vou falar para ele colocar um preço nessa bicicleta dele aí, o que que você acha, né? Colocar um preço, ver se ele vende para mim essa bicicleta aí, se ele vende ela para mim aí, aí se ele for vender ela para mim, a gente vai refazer a pintura dela, né? Fazer uma pintura meio que diferenciada, tem alguns projetos em cima disso daí, né? Até porque eu tenho um projeto aí de uma Calói 10, 1979 também, que está aparecendo coisa, né? Já me apareceu uma peça dela aí, né? Um guidão, já apareceu um guidão para mim, mas eu estou precisando de um garfo, né, para começar a montar. Fui buscar aí com um amigo meu umas rodas, quando chegou lá ele já tinha vendido as rodas, a roda 27 original, talvez eu até venha colocar umas rodas aí, 700 mais para frente, talvez eu venha montar ela com roda 700, estou vendo aí, mas porque, por enquanto, rapaz, ela está meio parada, porque eu não estou tendo aquele tempo, né, de ir atrás das peças, tal, aquela coisa tudo, mas já estou começando a fazer uns contatos aí, para ver se a gente consegue arrumar um garfo e as rodas aí, para essa bicicleta que eu vou montar. Então, rapaz, então fica assim, né? Vamos ver se eu consigo aí, meu irmão, nos próximos vídeos aí, a gente vai conversando, ver o que eu consigo fazer, se meu irmão vai querer vender para mim essa bicicleta, ou não. Beleza, fogo? Aquele abraço aí a todos vocês aí, muito obrigado, pessoal aí, do Poupa Tempo de São Bernardo, é isso aí, rapaziada? Muito obrigado a vocês do Poupa Tempo de São Bernardo, educado de nunca aí, vocês que estão dando uma força aí, que se inscreveram no meu canal aí, rapaziada, aquele abraço aí, muito obrigado a todos vocês, muito obrigado, meus inscritos, muito obrigado, pessoal, que compartilham, meu ouvido, muito obrigado, pessoal, que comenta, faz esses comentários, que se dá um like, que se inscrever no meu canal, muito obrigado a todos vocês, que Deus abençoe a todos vocês, uma boa semana, abençoado, aquele abraço, e fui! E aí